Bom, a minha infância, quando eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar aqui, neste casa, início em 73, essa casa se chamava Casa das Beras, então eu partia aqui como se levante, eu era jovem, pelo menos talvez 20, 20 anos, um belo dia, a chegada da Frelimo era só uma ordem de que não existia essa coisa de baile, porque aqui fazia baile, baile aqui, aqui entrava o assimilado, assimilado naqueles tempos, a pessoa que não era assimilado não entrava neste caso, surpreenderam-se vir nacionalizar a casa, Casa das Beras, passou ser o Instituto Nacional de Cinema, e na altura quando começaram a fazer essa coisa de cinema, vieram o senhor Eurico Ferreira, Eurico Ferreira com o senhor Manuel Malu, nós começamos a fazer laboratório, a livração dos filmes, então, habitaram a casa, essas coisas todas, habitaram, haver rumazé aqui na distribuição, contabilidade, secretarias e outras coisas, a montagem de som. Eu estava no centro social, trabalhando no centro social, a servir a horda de mata-bicho e lanche também, eu que estava lá, servir os trabalhadores. O centro social pretencia ao Instituto Nacional de Cinema. Não havia responsável, mas como nós já éramos trabalhadores, o centro era dirigido por contabilidade, pessoas de contabilidade, tinha feito uma senha, senha que levantava na contabilidade, servia como dinheiro. A pessoa vinha com aquela senha, teve 5.000 reais, 10, 20, porque o refresco naquele tempo era, não levava, não era caro. Aquele sándwich também não era caro. No princípio, estava utilizado por dinheiro, mas o dinheiro às vezes tem fusão. Então, tentaram esse sistema de fazer em um bloco assim, um bloco de senhas. Você, quando precisava daquele bloco de senha, ia levantar lá na contabilidade, servia como dinheiro aquilo ali. Eu me lembro quando esse senhor Gabriel mandou lá, que ainda está aqui, eu acho que vinha com essa idade de 19, 18, muita gente, e outros que foram transferir para a TVM lá, que estão lá trabalhando na TVM. O ministro José Roberto, José Roberto e José Roberto, eu fazia café para ela, para ele. Eu fazia café para aquele ali, Te Ando de Ouan. Te Ando de Ouan. Eu fiz café para ele. Muitas delas gostavam de vir e visitar aqui no Instituto, para eles gostarem de vir e tomar café. Porque eu batia café até saíram aquela escuma. Mas alguns, às vezes quando me virem, às vezes na televisão tem aquela imagem de Epa, conhecemos aquele senhor aí. Ele servia nos cafés, no Instituto, no Santo Cinema, não sei. Porque cada época tem uma história deles. É isso que estamos aqui a revelar, é uma história de outra época. Eu acho que deixei aqui, 12 de outubro de 84, para entrar para a África do Sul, no Matic. Eu vou ter instrumentos para juntar meus trabalhos. É essa coisa de ter bichinho, de querer ter instrumentos para fazer música.